E aí galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo, mas antes de apresentar o brato Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Compartilha o vídeo e deixa o like aí pra nós Rumo a 10 mil, que eu não vou agora falar que é 8 não Agora é rumo a 10 mil, 7 mil Estou com 6 mil, 800 e pouquinho, né? Então, vamos pra 7 mil, 8 mil, rumo a 10 mil seguidores aqui no canal Com a Polly Pocket Obrigada, vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos Aos que começaram comigo desde o início Um beijão pra vocês Tem muito beijo aqui no final do vídeo E eu peço que não fiquem reclamando Porque eu vou mandar beijo pra uma galera inteira aqui Tem tanta gente que você não tem nem noção Se eu esqueci de alguém, me perdoe, tá bom? Vai ter vídeo hoje à noite de novo Esse aqui é o vídeo de almoço, tá bom? Meu prato é... Cheguei em casa, minha cunhadinha saiu pra fazer compra, foi? Fui fazer compra Mas o meu irmão... Foi tu que fez ali? Foi a Silvana Fez as pressas, foi a Silvana A Silvana fez aqui, ó Um arrozinho, um banco Um bife Bastante acebolado com tomate Que é uma delícia E salada Sem tempero, sem nada Que eu gosto assim Eu não gosto muito de botar sal, não E eu não sou muito chegada no sal, não Gosto dela desse jeito Vou comer que eu tô com fome Como eu falei no... No vídeo anterior que eu gravei Vindo lá do serviço Tô brocada Hoje eu tô comendo esse pratinho verde A pedida especial do Tyson Ronielson Eu mudei pra cá ainda Eu não organizei minhas louças Viu, Tyson Ronielson? Mandei aqui pra casa da minha cunhada E eu só achei esse pratinho verde aqui então Em homenagem a você Coloquei a comida nele Prometo que Eu vou fazer o vídeo à noite No outro prato que é maior do que esse Que é o que eu sempre costumo fazer vídeo Na kitnet onde eu morava Obrigada, meu Deus Tá uma delícia Me perdoe, viu Pelo vídeo de ontem à noite Ficou a iluminação oscilando Não sei o que foi que aconteceu, não Acho que é porque o flash do celular Tava ligado junto com A lâmpada que eu comprei Riglite, né Riglite? Meu nome é Riglite Riglite Acho que é sim Ai hoje eu desliguei o flash do celular Hum 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 Delícia E o silêncio reina nessa casa de novo Oh meu Deus Não é tão bom o silêncio Eu ia colocar o fone Mas fica muito longe Eu tenho medo de Me distrair Porque eu não tenho o costume de gravar com fone E puff O telefone no chão Aí Eu vou estar arrumada Pra gravar vídeo pra vocês Viu Não, espera pro mês que vem Que no nome de Jesus Eu vou comprar o fone Eu vou poder gravar com fone de martigação Aí vai ser top A noite vai ter um feijãozinho Tudo certo e nada errada Tava na beleza Vou trembar Silva Parabéns É uma delícia Hum Olha a linha A linha agora é minha sustente Fica de olho Se eu tirar a boca aqui Pra não gravar o vídeo todinho Com farinha na boca Viu Igual eu gravei lá Na Na oficina Gravei o vídeo todinho A boca já todo cheio de farinha Rapaz Depois que eu assisti quase que eu não postava aquele vídeo Foi vado Desse jeito aqui mesmo Hum Oh meu Deus Isso aqui é ketchup Nem pimenta Molho de pimenta Molho de pimenta Salsa e Agim Agir A Mari Deixou eu experimentar logo Ver se ela não é cítrica Muito azeda Às vezes é só o vinagre Já sentiu o cheiro Que é só o vinagre Mas é boa Moço Eu sou ator A mulher vende pimenta lá na feirinha Vou trazer de noite Vou comprar Hum Olha aquelas amarelinhas Com as mais deixou aqui Já foi Vou trazer de noite Eu vou falar Hum Hã? Hã? Barde não Vamos combinar tudo certo Você vai comprar as coisas para fazer um pudim para nós, gravar um pudim para vocês A única coisa doce que eu como assim é uma quantidade até boa Mousse Vou trazer aqui para o canal também um mousse de maracujá Mas antes comer um arrozinho com feijão Antes de gravar com o mousse, porque o mousse não é de bucho de ninguém As coisas doces só lembram da sua, morrendo de ressaca Eu queria uma balinha Eu queria ao menos uma balinha, já que não tem doce A sua é lendária Ou seja, eu estava contando com uma colega minha a história da Suelani Ela tem me empurrado lá dentro do armazém paraíba Antes de eu morar com o meu ex-marido Eu e minha irmã fomos no armazém paraíba com minha mãe Não é porque a mãe comprava um pai de sapato por ano para nós Quando tinha o dinheiro Aí a Suelani estava com o Marcos Jones lá dentro de casa com a mãe A Suelani que estava grávida do Dário Aí eu estava morando com o pai do Dário Lá na casa da mãe A mãe pegou o dinheiro e saiu para nós Para ir comprar um sapato, uma sandália para a Suelani Um sapato para mim E uma só site para o Marcos Com o armazém paraíba Pegando no armazém paraíba Amanhã eu dou, dou, dá que as coisas calçaram tudo Aí a Suelani falou assim Amanhã é dessas aqui que o Marcos quer A vitrine, o tamanho do mundo A mãe falou assim Quanto é que está dando isso aí, quanto é que está a sua site aí Eu cheguei no vidro assim, né Aí botei a cara, mas o nariz grudava na vitrine Só que eu não vi que tinha porta para tu arrastar assim E pegar e ver o material, o produto Aí eu encostei o nariz assim Tentei enxergar o preço, mas o preço estava virado para lá Aí eu falei Mãe, não dá para enxergar não, não dá para ver não Aí a Suelani me deu um empurrão Sai daí que não sabe ver nada não E lascou a cara assim Vando na vitrine, que a vitrine ficou Uma manãe em Paraíba inteira Olhou para nós na vitrine Saculejando lá os vidas Aí eu falei Tá vendo, mentira? Para tu deixar ser entrometida aqui comigo Viu, me empurrando E a mãe, menina Se tu quebrasse isso aí Eu ia tirar uma vitrine dessa do teu couro Vamos apagar de novo A gente ficou amarelinha A gente morre de vergonha do povo lá Olhando para ela Eu mãe, eu bora embora daqui Mãe, em nome de Jesus Bora embora daqui Aí nós fomos lá para o outro lado da rua E compramos naquelas camelôs Que fica lá na esquina O dia não dava para comprar Se fosse para comprar uma chuteira daquela No dia de comprar as três Uma salsa daquela Eu ia comprar só do mar Deu seu olho na cara Mas nós fomos lá no camelô Na carlojinha, né? Só sabe O pessoal fica chamando a gente Vai entrar Vamos comprar Vou lá Sai do médico, não sabe Eu? Nossa, ela me mata De vergonha Eu doido Eu vou lá Hum, aqui quando não é, ó, a minha cunhada aqui é lá abençoada, quando a vizinha daqui não tá tocando fogo duas, três vezes por dia, que a fumaça vem toda pra cá, a outra tá ouvindo funk na maior altura ali, e alto, que não dá nem pra dormir aqui, não dá pra gente dormir, e quando nessas duas é um diabo, um galo, uma irmã do céu, tem um carnizé que vem aqui lá da Baixo da Égua, que ele vem cantar bem aqui na mureta aqui da casa do meu irmão, todo dia eu já falei que eu vou botar ele na panela a qualquer hora dessa, garante, você já deve ter percebido que tem um monte de vídeo meu que tem um galo cantando, eu acho que ele é do Paraguai, que ele canta meio dia aqui, brigando. Minha irmã, cala a boca, vai sair brigando no meu vídeo, que é desse jeito meu filho, tem que põe um encorrer não dá não 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 O outro tá apaixonado, hein? E hoje ainda é terça-feira. Maravilhoso. Maravilhoso. Bota lá que enquanto tu bota, por favor, meu amor. Tô mandando um beijo pra essa galera bem aqui. Vou comer mais um pouco, viu, gente? De Lúcia. Tô com de uva. Começar por essa aqui, que eu já tinha começado a anotar. Tinha começado a anotar. E aí, eu tinha perdido essa folha. Um beijo pra Elaine Oliveira. E sua mãe, Eurides, de Cabeceira Piauí. Beijão. Rosângela Alcântara, da Bahia. Beijão. Rian Souza, de Boa Vista. Um beijo. Duda Liz, lá de São Paulo. Um beijo, meu amor. Mirailton Silva. É, desmontei o negócio aqui, por favor. Mirailton Silva. Um beijão. Wendel de Itabuna. Beijão, meu amor. Wendel. Um beijo pra vovó Eunice Ribeiro. Quem disse que eu tava rica? Eu não tava falando mais com o povo. Tô rica não, meu amor. Em nome de Jesus e com a ajuda de vocês, talvez eu ficarei. E receba esta bênção, viu? Vou dar um beijão aqui. Pra... Joelito. Joelito, Júnior. É... Um beijão pra o canal Luciana Espanhol. Um beijo, meu amor. Um beijo pro Heitor. Sandra Souza. A Sandra Souza, ela perguntou como está a mãe da Karina. A mãe da Karina faleceu já... Que é a sogra da minha irmã. Faleceu já tem quatro dias. Foi sexta-feira. Viu? Sexta foi sábado. Ela veio a... Pode deixar aí. Por favor, obrigada. Ela veio a óbito. Faleceu em casa. Muito obrigada, viu? Um beijo pra Mana Dias e seus netos, Ana Luíza, de cinco anos, e o Arthur Lucas, de dois anos. Um beijo pra Camila Roma Gnoli. Um beijo pra Dani Souza. Perguntou se eu tenho mãe. Tenho. Eu falo direto da minha mãe. Minha mãe mora no Amazonas, Manaus, tá? Inclusive, mãe, beijo pra você, minha gatinha. Um beijo pra Valéria Jesus. Um beijo pra Gabriela do Valino, de Santa Isabel. Um beijo pro Maico Moraes. Um beijo pra Adriana Gomes, de Ubatuba. Laura Pereira, de Londrina, Paraná. Um beijo. Cíntia Santana, de Porto Alegre. Isa Santos. Beijo. Guilherme Silva. Josiane Lima, de Souza, de Jaraguá. Jaraguá, do Sul, Santa Catarina. Fabiana, de Minas Gerais. Cidade Espera Feliz. Um beijo pra Andresa Martins, da cidade Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Fernanda Rodrigues, um beijo. Beijo, Cris Franco, lá do Mato Grosso do Sul. Ludmila Santos e Edna Santos. Um beijão. Um beijo pro Fernando Silva, de Andrade. Pediu pra que eu mandasse um beijo pra galera de São Paulo. Beijão. Um beijo pra Cida Maria, de Caruaru. Beijo pro Milton Senna. Beijo pras Gisele Souza, lá de Belém do Pará, aqui perticinho. Vem pra cá, minha irmã. Vem. Um beijo pra Erika Andrade. E ela pediu pra que eu mandasse um beijo pra Fazenda Rio Grande, lá no Paraná. Um beijo pra Fazenda Rio Grande, Paraná. Me chama pra comer boi assado. No nome de Jesus, um carneiro, um bode. Tá ali, caipira. Beijão, meu amor. Pra você e pra sua família. Vinícius Rosichelli. Beijo pro Vinícius Rosichelli, de Minas Gerais. Rafael Irã Pedrosa. Beijão. Nisse Pereira, lá de Londrina, Paraná. Beijo pra Maria Eduarda Santos. Beijo pra Iraceli Silva. Valéria. Um beijo pra Valéria, também. Só tem Valéria. Beijão, meu amor. Um beijo pra Rosa Oliveira. Paraná. Paraná. Andirá. Eu não sei se ela botou desse jeito. Eu acho que Andira deve ser uma cidade no Paraná. Beijo pra você. Um beijo pra Diana Lopes, de Ibicoara, Bahia. Beijo pra Isabelle, interior de São Paulo. Beijo pra Jane Cleide, de Recife, Pernambuco. Sandra, de São Paulo. Um beijão, meu amor. Jennifer Brito, de Araripina, Araripina, Pernambuco. Ana Maria de Teresina, Piauí. Beijão. Larissa Santos. A Larissa Santos perguntou qual fone que eu deveria usar. Eu não pesquisei sobre isso, tá, meu amor? Não sei qual fone que eu devo usar. Eu vou ter que pesquisar sobre isso ainda, porque eu não... Como eu tinha dinheiro pra comprar, então eu não pesquisei, né? Comprei só essa lâmpada aqui, esse aro. Sei lá como é o nome que fala. É, mas eu te respondi lá no YouTube, viu? Um beijo pra Camila Beatriz, lá de Camocim, São Félix, Pernambuco. Um beijo pra Adila Laiane Silva, lá de Brasília, Distrito Federal. Um beijão pra Elisângela Delgado Alves. Um beijo pra Aline Souza de Timon. Raimundo Braga. Um beijão. Ivanildes Almeida. Almeira? Oi, Almeida. Beijão, meu amor. Ednildi Lima. Um beijo. Daiane Reis e sua mãe, Maria Anália, de Roraima, em Maílonge. Beijão, meu amor. Roberta Elfrásio. Um beijão. Lohane Melo de Pilão, Arcado, Bahia. Um beijo pra Samara Souza da Silva. Um beijo pra Dona Débora. Um beijo pra Valdirene Pereira. Um beijo pra Érica, filha do rei. Um beijão pra Tatiane Bacelar, da Rocha. E sua filha, Maria Vitória Bacelar. Elas são lá do Lago dos Rodrigues. Lago dos Rodrigues, no Maranhão. Aqui pertinho. Bem pertinho. Um beijo pro Leandro Gimenez. Ele é lá da Ponta Porá, Mato Grosso do Sul. Um beijo pra Fátima Lopes, pra Dona Zenaica. Um beijo pra Gabriele Lanini. Ela que tá fazendo 19 anos, quinta-feira. Beijo, meu amor. Feliz aniversário já antecipado, tá bom? E eu te dei muita saúde, muita felicidade. E muitos e muitos anos de vida. Cássia Castro, um beijão. Camila Romagoli. Acho que é Romagoli, é isso mesmo. Beijão, Camila. Elcimar Santos, feira de Santana Bahia. Beijão. Mariano Lenon, beijo. Pedro Romaro. Ramaro. Pedro Ramaro. Um beijão pra você, pra sua filha e pra sua esposa, tá bom? Um beijo pra Vitória Santos, Montenegro. Um beijo pra Fabiane de Aracaju. Um beijo pra Antônia Célia. Um beijo pra Natália Lório. Um beijo pra Ana Cléia Maria. Em Bacuri. Um beijo pra Andréia Azevedo. Um beijo pra Wanda Alves, de BH, Minas Gerais. Um beijo pra Cristina Borges. Núbia Fernandes. Um beijão, meu amor. Duda Liz e seu esposo, em São Paulo. Um beijo, bebê. Duda Liz que tá querendo abrir um canal, né? Tomara que dê certo, viu, Duda? Pouça aí. Deus te abençoe que você vai conseguir abrir esse canal. Vai dar tudo certo. Um beijo pra Gracinha Nascimento, da Bahia. Um beijo pra Fernanda Almeida. Um beijo pra Diuli, DJ32. Eu acho que é DJ. E a Aline ri por tudo, velho. Um beijo pra Angela Lima. Um beijo pro Gil Mesquita. Tá chegando agora. Beijão. Seja bem-vinda ao canal da Polly Pocket. Um beijo pra Ariely Lopes, de Carambeí, Paraná. Nunca nem ouvi falar. Um beijo pra Geise Araújo. Essa tem meu sobrenome. Um beijo pra Luciana Oliveira. Um beijo pra Rona Dias, de Jaguaripe, povoado, São Bernardo, da Bahia. E um beijo pra Daniele Lima, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Lá onde o Gustavo Lima gosta de estar. E um beijão pra Regiane. Um beijo pra vocês tudinho. Concluí, consegui mandar um beijo pra galera inteira. Tomara que ninguém fique com arra de mim. Faz esse... Me dá esse pratinho aqui em nome de Jesus. Deixa eu comer mais um pouco. Ficou até com fome. Esqueci de alguém. Me perdoe. Depois eu mando. Só vocês deixarem no comentário desse vídeo. Hum? Vai, é meu. Não, 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 não. Não, não. Maricopainha chui, ó Hummm Olha aquele negócio Piedade Eu sou a mú limão, ó. Você é burro. Hum! Não é um papicolê. Hum? Não é um papicolê. Hum, hum. Bem verdinho, tá, hein? Vê que cor. Gosto verdinho e do azul. 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 da semana que ela sai, vai falar que eu sentar no meu lugar mas mais esses ossos são selvagens só tem quebrar o dente da gente se bem que tu fizer uma arma tu matou um coelho agora a gente já conhece agora foi vou comer um pedaço de rapadura faz tanto tempo que eu não como doce opa, vocês vão olhar meu decote eu não vou coisa assim não vai olhar o decote não, sobremesa hoje não costumo comer sobremesa não eu gosto de encher o bolso mesmo só com a primeira pratada vai comer que a cunhada comprou um picolézinho aqui na varinha tá coisa gelada eu tenho um dente muito sensível mas não vai quebrar meus dentes não, será? vou me dar um pedaço assim, por favor ele faz tempo que eu não como rapadura eu gosto de picoleta, não gosta? só gosto de batatinha, tô filando ai, Maria, lindo ai meu Deus picolé pegou meu cabelo não se aguenta não quando tu me vê comendo não se aguenta é por isso que o pessoal gosta de me assistir ela tá me assistindo comer ela tá querendo comer também ela tá pedindo rapadura pra comer ai, a linda é o cara meu Deus do céu tava precisando de pôr mesmo a glicose tá aqui Silvana pediu pra Aline dar um pedaço pra ela o saco tá cheinho Aline tirou esse pedaço essa vergonha toda eu tinha batido, Silvana meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu rapadura com farinha bom mesmo Silvana com metal os carros de açaí ali tá nascendo ainda? quando for tirar esse açaí vamos chamar a mulher pra tirar nós vamos pagar ela pra tirar o açaí nós vamos mandar bomba ter pra nós ficar com a coisa todinha vou mostrar pro povo aqui que é esse açaí puro eu vim aqui o que tava comendo açaí aguado não tem? aí eu vim aqui no quintal tem que pegar açaí pegar pro seu João que eles já saem ao lado dele ó deve até sair lá bom pra tirar já é gente me despeço de vocês por aqui com a minha rapadurinha muito obrigada por me assistir um beijo no coração de vocês amo todos vocês tá bom? um beijo pra minha família em peso tchau mmm delícia tchau 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 tchau